Hello guys! Mais uma vez eu vim aqui falar sobre o visto de au pair, porque pra quem não sabe, nesse ano de 2019, em março, o processo foi mudado e foi facilitado um pouco. Eu fiz um vídeo falando sobre as regras, as coisas que tinham mudado, e agora nesse vídeo eu vou falar sobre como está funcionando na prática. Informações que eu recebi de pessoas que estão no processo, de pessoas que estão tirando o visto nesse momento. Os processos são diferentes em cada consulado. O ideal é que quando você tem alguma dúvida muito específica, você envie um e-mail para o consulado que vai te atender, pedindo instruções de como proceder. É verdade que o processo fica um pouco confuso, porque nem todo mundo tem informações suficientes sobre como está acontecendo o processo nesse momento. Então eu vou falar aqui todas as informações que eu recebi. Bom, vamos começar pelo começo. Primeiro de tudo, a Direct da França e a Prefeitura da França não fazem mais parte desse processo. Quando você começa um processo, você vai lá, acha a sua família, formula o contrato de acordo com o modelo do contrato da Serfa. Isso é muito importante. A família vai elaborar esse contrato junto com você, vai imprimir e assinar, e vai te mandar esse contrato pelo correio, porque você precisa da via original para dar entrada no seu visto no Brasil. Então o primeiro passo é isso, a família vai elaborar o contrato, assinar e te mandar pelo correio. Quando você receber esse contrato original assinado pela família, você vai assinar também, daí você vai entrar com o seu pedido de visto. O seu pedido de visto não vai mais passar pelo Campus France. Essa era uma etapa muito complicada que acontecia no Brasil, porque você tinha que criar um dossiê online, esperar ser aprovado, depois fazer uma entrevista com o Campus France, pagar uma taxa. E aí só então depois disso é que você ia para o consulado. Essa etapa sumiu. Agora você vai pegar o seu contrato original simplesmente e levar até o consulado na data que você vai marcar a sua entrevista. E vai pedir o seu visto junto com todos os outros documentos que estão na lista. Essa lista está no site do consulado de cada estado e ela pode mudar em alguns aspectos, ok? Então fiquem atentos para obter a lista do seu estado onde você vai pedir o seu visto. No geral a documentação não mudou muito, a documentação de pedido de visto. A coisa que incluiu e que está gerando mais conflito é o seguro-saúde. Quando você chega aqui na França, a família é obrigada a te incluir num seguro para você obter a Carta Vitale. Isso não mudou para você obter a Carta Vitale, que é onde vai te dar o direito de ir ao médico aqui na França. Porém, o consulado do Brasil agora está obrigando as pessoas a ter um seguro-saúde antes de ir para a França. Ninguém está entendendo muito essa regra, já que você vai ter um seguro-saúde quando você chegar aqui. Por que você precisa fazer um seguro-saúde do Brasil? Porém, é verdade que eu passei aqui oito meses esperando receber o meu número provisório para ir no médico. Antes disso, eu podia ir no médico se eu pagasse a consulta. Não é cara, não é absurdo, é 25 euros dependendo do médico que você vai. Eu acho que talvez isso seja uma coisa de segurança a mais, porque se você precisar de uma coisa urgente ou uma consulta urgente e você não tiver dinheiro, você tem o seu seguro-saúde que você contratou no Brasil. Muita gente está me pedindo essas informações. Eu fiz um seguro quando eu fiz, eu apliquei um outro visto, eu fiz pelo site do Seguros Promô. Na época, eu consegui um seguro para um ano pelo valor de 1.700. E esse valor foi dividido em até 10 vezes. Bom, sobre a comprovação do nível de francês. Agora, eles estão pedindo que você comprove que você tem um nível de francês e você não será obrigado mais a estudar na França. Ou seja, um dos documentos necessários antes era que você se inscrevesse numa escola de francês e obtesse lá um certificado que você se matriculou. E com esse documento você conseguia obter seu visto. Agora, você não precisa mais se matricular numa escola de francês. Porém, você precisa comprovar para o consulado que você tem um nível A1, pelo menos, do francês. O consulado de São Paulo só está aceitando certificado da Aliança Francesa. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você fazer o teste da Aliança Francesa. Pelo que eu li, ele vai fazer em duas etapas. Primeiro, você vai fazer um teste online para saber mais ou menos qual é o seu nível. Depois, eles vão te indicar para o teste presencial. E aí, nesse teste presencial, você vai receber um certificado de nível, que é o certificado que você vai levar no consulado. Para outros estados, por exemplo, o consulado de Brasília, ele chegou a dizer que está aceitando certificados de cursos online. Ou seja, o Buzo, Babel, esses certificados em que você faz um curso online e emite um certificado de idioma, está sendo aceito no consulado de Brasília. Então, é como eu disse, depende de cada consulado. O tipo de documento que você vai levar depende do consulado que você vai. O que eu quero dizer é, é obrigatório que você comprove o seu nível de francês. Mas, no consulado de São Paulo, é a Aliança Francesa. No consulado de Brasília, pode ser, por exemplo, curso de idiomas online. Então, é muito importante que você tire suas dúvidas antes de montar o seu dossiê. Tire suas dúvidas com o próprio consulado, onde você vai aplicar o seu visto. Se você faz curso de francês presencial em uma escola credenciada, e vai obter um certificado, você pode levar o certificado da sua escola credenciada. Só houve um caso no consulado de São Paulo, em que a moça aceitou o teste da Aliança Francesa online. Está um pouco confuso isso aí, né? Ainda está um pouco confuso, porque tem coisa que aceita, tem coisa que não aceita. Também teve muita gente que falou que agora não vai mais precisar apresentar. Nível universitário, então já tem muitos consulados que estão aceitando somente ensino médio. Bom, não dá para negar que o processo ficou bem mais simples, né? Simplesmente você, para resumir, simplesmente você vai pegar o contrato original com a família, ir até o consulado junto com todos os outros documentos, dar a entrada no seu visto, pagar a taxa de 99 euros, que dá uns 400, 450 reais, e só. O único problema maior foi esse seguro que eles incluíram, que é um seguro meio caro. Porém, eu ainda tenho uma teoria de que, se você quiser ser assim, arriscar, assim como eu, depois que você pegar o seu visto lá, que o seu passaporte ficou carimbado, de repente você pode cancelar o seu seguro de um ano, e fazer, por exemplo, um seguro só para seis meses, que é o tempo mais ou menos que você vai levar para obter a sua carta vitale. Porque depois disso, obviamente, você vai ter a carta vitale aqui, então você não vai precisar de seguro. E o documento do seguro, ele é pedido somente para você fazer o visto, na hora que você está fazendo o visto. Quando você entrar aqui no país, ninguém vai te pedir nenhum documento. Na imigração, quando você tem um visto, eles não te pedem nada, eles não te pedem nenhum documento. Sobre a tradução juramentada de documentos para o consulado, muita gente me pergunta isso. O consulado, ele pede a maior parte dos documentos em português. Geralmente, o que eles pedem em francês é a carta de motivação, que não precisa ser juramentado, vai ser você mesmo digitando lá a sua carta de motivação em francês. E o contrato que vai ser elaborado por você e pela família, que também vai estar em francês. O resto dos seus documentos, geralmente, é aceito tudo em português. Inclusive, quando eu levei uma versão em francês, eles pediram para eu trocar e enviar uma versão em português. Sobre as mudanças no programa em si, realmente, agora você só vai trabalhar 25 horas por semana. Essas informações têm que estar contidas no seu contrato, para você não correr o risco de ser recusado pelo consulado. Então, a regra agora é 25 horas trabalhadas por semana e o salário mínimo de 320 euros por mês. Se a família te oferece para pagar menos que isso, não aceite, porque o programa oferece mínimo 320 euros. Porém, tem famílias que vai te pagar a mais que isso por mês. Mais uma vez, esse vídeo é para vocês terem ideia de como está funcionando na prática. Se tiverem grandes dúvidas ou dúvidas muito específicas, o ideal é você enviar um e-mail ao consulado que vai te atender, porque assim ele pode tirar suas dúvidas antes de você ir até a sua entrevista. Principalmente porque tem gente que vai sair do estado para ir até um dos principais consulados que fazem a entrevista para esse visto. Caso alguém tenha mais alguma atualização sobre esse visto, de como está funcionando na prática, já deixa aí nos comentários para a gente poder se ajudar. Se você está nesse processo, eu te indico fortemente de participar dos grupos do Facebook. Basta jogar lá na lupa do Facebook Alper na França, Alper na Europa, Brasileiras Alperes, Grupão, qualquer coisa do tipo e ver todos os grupos que tem nesse sentido, porque diversas vezes tem pessoas lá que estão no processo e estão tirando dúvidas sobre isso. É isso, espero que vocês tenham gostado e aproveitado essas dicas desse vídeo. Não esquece de deixar seu like e de se inscrever neste canal. Muito obrigada e até a próxima!